Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa décima primeira aula de língua portuguesa da modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. Os temas que iremos abordar na aula de hoje, identidade e diversidade cultural, sinônimos e antônimos. Dentro de identidade e diversidade cultural, nós iremos falar, durante essa aula e outras, sobre quem somos, dados pessoais, família e comunidade, o povo brasileiro, a cultura e a tradição. Nome das coisas. Nome se dão as coisas. Nome se dão. Nome se dão às pessoas. Nome se dão. Nome se dão aos deuses, na imensidão do céu. Nome se dão aos barquinhos, na imensidão do mar. Nome se dão às crianças, na imensidão do amor. Então, várias coisas tem nome. Vamos conhecer alguns objetos, coisas, pessoas e nomes. Temos aqui. Uma tesoura. Nome se dão às vezes, uma TV que é conhecida por televisão. Aqui está também o telefone. Muitos de vocês sabem como são. Joana é o nome de uma pessoa, mas eu trouxe o desenho de uma boneca, que também pode ser Zeus. Aqui está a representação de Zeus. E crianças. Nós pensamos bem como são as crianças. Mas sabemos que gente tem sobrenome. Não é isso? Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas têm sobrenome. Coisas não têm sobrenome. Mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, camélia e jardim. Flores não têm sobrenome. Mas a gente sim. O Joe Soares. Caetano é velho. O Joe Soares. O Caetano é velho. O Ari foi Barbosa também. Entre os que são Jorge. Tem o Jorge amado. E tem o outro, que é o Jorge bem. Quem tem apelido? Dedé, Zacarias, Munsun e Afafá de Belém. Tem sempre o nome. E depois do nome, tem sobrenome também. Todo brinquedo tem nome. Bola, boneca e patins. Brinquedo não tem sobrenome. Mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome. Bolo, bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome. Mas a gente sim. Renato é aragão. O que faz confusão. Carlitos é o Charles Chapulho. E tem Vinícius, que era de Moraes. E tem o tom brasileiro, é Jobu. Quem tem apelido, Zico, Manguila, Xuxa, Pelé e Reimão. Tem sempre o nome. E depois do nome, tem o sobrenome também. Eu sou professor de vocês. E tenho nome e sobrenome. Meu nome? Abraão. Sobrenome, reis dos santos. Continuando. Organize as palavras para descobrir as palavras que estão em destaque dentro dessas organizações aqui. Certo? Vocês vão organizar as letras e descobrir qual é a palavra que essas letras vão formar. Vocês não vão colocar letras a mais, nem letras a menos. Todas essas letras serão utilizadas nas palavras que vocês irem escrever aqui. Certo? É uma atividade simples. Mas eu vou auxiliar vocês nesse presente. Ok? Por exemplo, nós podemos formar nessa primeira situação uma palavra básica. Vamos lá. J-A-R-D-I-N. J-A-D-I-N. Consegui formar uma palavra. Jardim. Começado por ter a letra J. Em seguida, a letra A. Depois, a letra R. Depois, a letra D. I-I. Porque a letra N. Jardim. Vocês já têm a resposta dessa primeira situação. Aí vocês farão a resposta da segunda e da terceira situação. Ok? Significado das palavras. Sinônimos. As palavras que possuem significados próximos são chamadas de sinônimos. Vamos ver alguns exemplos. Casa. Casa pode ser chamada de lar. Pode ser dito como moradia ou residência. Então, são palavras sinônimas umas das outras. Longe. Pode ser dito como distante. Delicioso. Saboreiro. Carro. Automóvel. Se alguém perguntar para você. Diga um sinônimo de casa. Você pode dizer moradia. E a resposta pode dizer lar. Pode dizer resistência. Residência. Perfeito. Observe que os sentidos dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. Ou seja, não são iguais. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito. Uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase. Comprei um novo lar. Observação. O uso das palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elementos que interrelacionam as partes do texto. Ou seja, eu posso utilizar palavras como sinônimos quando eu escrever um texto onde eu necessito utilizar, por exemplo, a mesma palavra diversas vezes. Aí eu posso estar utilizando o sinônimo dela para não repetir essa palavra diversas vezes. Certo? Mas vai haver uma pequena diferença, porque nem sempre a palavra casa e lar vão ter o mesmo significado dentro de uma frase. Ok? É importante tomar essa atenção dentro de frase. Mas quando alguém te perguntar o sinônimo de casa, você pode dizer lar. Ok? Antônimos são palavras que possuem significados opostos, contrários. Vamos conhecer alguns exemplos. O oposto de mal é o quê? Bem. O oposto de ausência é presença. O antônimo de fraco é forte. O antônimo de claro, escuro. O antônimo de subir, descer. O antônimo de cheio, vazio. O antônimo de possível é impossível. Certo? Ou seja, antônimo significa oposto ou contrário. Ok? Este mundo tem de tudo. É o título desse texto. No mundo tem de tudo. O alto e o baixo. O careca e o cabeludo. O gordo e o magro. O fraco e o forte. Tem gente triste e gente alegre. Educada e mal educada. Séria e sorridente. Calma e apressada. Tem quem cante, tem quem fale. Tem quem murmure e quem cale. Neste mundo tem de tudo. E com certeza não falta nada. Observe que este texto tem algumas palavras que estão destacadas aqui. Certo? Elas estão em um azul mais forte. É importante que vocês prestem atenção nesses detalhes. Certo? Vamos lá. No texto que acabamos de ler e ouvir, há diversas palavras destacadas. São as palavras que eu acabei de falar. Vocês vão copiar essas palavras aqui nessas linhas, abaixo. E em seguida vai copiar o antônimo de cada uma delas. Um exemplo clássico que eu trouxe de duas palavras que estão lá no texto. O antônimo de alto é baixo. Ou seja, é o oposto. O oposto de fraco é forte. E aí vocês irão escrever todas as palavras que estão em destaque lá no texto. Aqui nessas linhas. No caso, no seu caderno. Você vai escrever e vai responder. Ok? Agora, dê um sinônimo das palavras a seguir. Careca, gordo, fraco, forte, sorridente e caldo. Um sinônimo para cada uma delas. Ok? Por exemplo, careca. O sinônimo de careca pode ser caldo. Certo? Vamos lá. Ficou com dúvida em relação aos temas abordados? Em relação à aula? Você pode estar tirando sua dúvida, entrando em contato com o professor no instante da aula. Ok? Aqui está o contato. Onde você pode estar entrando em contato, principalmente via WhatsApp e tirando todas as suas dúvidas. Desafio. O desafio de hoje é muito fácil e prático. Vamos pensar um pouco. Que sílaba da primeira palavra poderia preencher o espaço em branco nas outras duas palavras? Observem a primeira palavra. Eu tenho aqui. Jogo. 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 Certo? Jogo. 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 Jogo.